Debates pelo Brasil dão uma largada na corrida eleitoral. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí, né? Época de Olimpíada. Nada melhor do que trazer para a política a terminologia e falar de uma largada. Uma largada que coloca os candidatos às prefeituras nas capitais, e não só nas capitais, né? Todos os municípios brasileiros, mais de 5 mil municípios espalhados por esse Brasil. E, de fato, a atenção do mundo político agora é para a eleição municipal. E não foi por acaso que começou um debate bem acirrado em termos de disputas, não somente pelo comando da cidade, mas pela ideologia política, pela corrente que o apoia. Isso foi bem visto em São Paulo. Lembrando, Rodolfo, vamos começar por São Paulo? A gente sempre inicia por São Paulo, não é nenhum demérito ao resto do Brasil, muito pelo contrário. Mas São Paulo, de fato, é a cidade mais importante. Ela concentra a riqueza do Brasil, e muito do que acontece em São Paulo acaba repercutindo na política nacional. Então, os números que nós temos da última pesquisa divulgada pelo Datafolha, que foi justamente no dia 6 e 7 deste mês, e tem uma margem de erro de 3%, coloca em empate técnico os dois candidatos que estão na frente. O primeiro deles, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, seguido por Guilherme Boulos, do PSOL, deputado federal. Sendo que Nunes tem 23% e Boulos tem 22%, com uma margem de erro de 3% em empate técnico. Seguido por dois candidatos. É aí que chama a atenção. Porque tanto o Datena, o conhecido apresentador de TV, como o Pablo Marçal, que até tentou ser candidato à presidência da República e tem milhões de seguidores nas redes sociais, estão empatados. Lembrando que Datena concorre pelo PSDB e Pablo Marçal pelo PRTB, os dois com 14%. O que a eleição de São Paulo quer dizer para o resto do Brasil, Rodolfo? É curioso, porque eu acho que São Paulo, principal cidade do país, o centro econômico do país, mostra aí um caminho curioso, porque na verdade pode ser ali um resumo definidor do que pode vir a acontecer no restante do país. O país vai para a direita, São Paulo e o país vão para a direita, elegendo o prefeito Ricardo Nunes, re-elegendo o prefeito Ricardo Nunes, que é apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, ou vão para a esquerda, elegendo o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL, apoiado pelo presidente Lula. Ou vão buscar um caminho independente, Alexandre, uma terceira via apontada no caso de São Paulo pelo apresentador José Luiz Datena ou pelo coach Pablo Marçal, ambos com 14%. É curiosa essa eleição de São Paulo, porque ela realmente aponta para essas três vertentes, que na verdade são as vertentes do debate político nacional. chegou a haver uma pesquisa até onde o Datena empatava também ali na frente. Então, quer dizer, esses caminhos que estão muito claros ali em São Paulo, hoje você vê nas redes sociais, vê em todo canto, são os caminhos do debate político brasileiro, da polarização ou da busca de uma alternativa, independentemente dos nomes, do que se ache deles. Rodolfo, eu vou trazer um outro ator para essa sua análise, que pode mostrar também um outro cenário, trazer o Rio de Janeiro. Porque como você falou bem, São Paulo marca muito claramente essa disputa polarizada. Lembrando a vocês, Ricardo Lunes tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive colocou o seu vice na chapa. Já Guilherme Boulos tem o apoio do presidente Lula, que também não somente está o apoiando, como fez questão do lançamento da candidatura, participando de comícios em São Paulo. Portanto, esses candidatos representam, ainda que indiretamente, duas correntes majoritárias no Brasil, o bolsonarismo e o lulismo. Por outro lado, o Rio de Janeiro chama atenção, porque como você bem disse, Eduardo Paes lidera em disparada. E se pudesse colocar uma disputa polarizada no Rio de Janeiro, a disputa seria pelos dois candidatos que estão lá atrás, que é justamente o Tarcísio, que é do PSOL e é visto como um homem de esquerda, e o Ramagem, que é o apoiado pelo Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, a terceira via está na frente. Ou seja, quem não é nem à direita nem à esquerda é o candidato de centro. Talvez o Rio de Janeiro esteja demonstrando um outro caminho para o Brasil. Uma outra vertente, né? Eu acho que tem aí, Alexandre, um outro dado, que é interessante talvez a gente avaliar. Outro dia, conversando com o cientista político Antônio Lavareda, ele um pouco falava a respeito disso, que é o seguinte, a eleição de São Paulo, ela talvez tenha se nacionalizado mais do que as outras, pelo fato do Ricardo Nunes, o atual prefeito, não ter sido o nome eleito lá atrás. O nome eleito era o Bruno Covas. Bruno Covas morreu, ele assumiu como vice. E aí, isso daí faz com que, ali em São Paulo, você não tenha tanto essa disputa municipal, as referências municipais. E aí buscaram mais as referências nacionais. Lá no Rio, o Eduardo Paes, prefeito, já tinha sido prefeito antes, é um nome ali conhecido na cidade. Muita gente analisa que o Eduardo Paes é um tremendo cariocão. cariocão, ele tem todo o jeitão cariocão, ele gosta de samba, ele vai a boteco, ele cola aquela cara de Rio de Janeiro, e que parece que isso o beneficia em muitos momentos ali. E tem essa postura que você bem disse mesmo, de não ser um cara tão ligado a um grupo, ou um outro, um cara mais de centro. Então, apontando ali, talvez por um lado, uma leitura que puxa mais para a questão municipal mesmo, um cara que tem a cara do município que ele administra, e por outra, talvez, de fato, como você bem disse aí, uma tendência para essa vertente mais independente, porque tem muita gente que acha mesmo que a polarização está cansando, a essa altura, o eleitor brasileiro. E no caso do Rio, eu posso até dar um testemunho, porque eu morei no Rio de Janeiro, nas duas administrações do Eduardo Paes. O Eduardo Paes, ele é bem avaliado na cidade do Rio de Janeiro, e eleição municipal tem uma característica, Rodolfo. Ela, muitas vezes, faz com que o eleitor, ao contrário do que está acontecendo em São Paulo, ele não queira pegar correntes políticas, e sim aquele cara que vai cuidar da cidade. Ou seja, quem é melhor para cuidar da minha cidade? Quem está fazendo um bom trabalho ou já fez no passado? Ou se você tem um mau administrador atualmente na sua cidade, você quer um novo, mostre competência. O prefeito, muitas vezes, é uma espécie de síndico do condomínio. É quem vai arrumar o jardim, vai deixar a rua bem calçada, vai dar segurança, vai deixar a cidade bem iluminada. E o Paes, de fato, ele tem essa larga distância dos demais colocados, porque ele tem uma administração muito bem avaliada, independente da corrente política. Agora, me chama a atenção. Pode ser que também, e aí é uma questão da gente avaliar mais à frente, se Eduardo Paes não está já se mostrando como um Brasil que está desgastado com as correntes políticas de direita e de esquerda e buscando um caminho de centro. É, é isso aí. Os dois debates, né, quer dizer, de novo ali, aquela coisa que já virou tradição, o primeiro debate é o da Band, de novo foi. Os dois debates, aí a gente pegando São Paulo e Rio de Janeiro, houve debates em outras capitais também, mas ali ficou muito claro o seguinte, quer dizer, quais foram os grandes alvos, tanto em São Paulo como no Rio? Os atuais administradores, né? Enfim, em São Paulo, todo mundo se juntou para bater no Ricardo Nunes, com um dado aí que é interessante, e que muita gente acha, que o Datena, a essa altura, está servindo de escada para o Boulos, que o Datena, há quem desconfie que o governo está meio patrocinando também por trás da seleção do Datena para ele bater no Nunes, é uma coisa a se avaliar, mas no Rio também houve essa mesma característica, todos se uniram para bater no Paes, no caso, porque o Paes é o adversário de todo mundo mesmo, uma vez que ele está bem mais na frente que os outros. É, vamos acompanhar, a gente trouxe para vocês hoje só Rio de Janeiro e São Paulo, claro que o Brasil é muito maior do que essas duas cidades, mas essas duas cidades acabam trazendo para nós um pouco do que o Brasil está pensando, mas a gente vai no decorrer aí desses meses trazer esses quadros eleitorais que explicam muito da política, não somente local, mas em especial o que vai resultar na política nacional, mas daqui a gente tem que encerrar esse conteúdo de hoje e essa semana, agradecendo a sua audiência. É isso aí gente, primeiro um excelente fim de semana para todo mundo e depois o convite tradicional importantíssimo para a gente, se você gostou curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho